O Saber Direito desta semana é sobre a lei de investigação criminal. Apresenta polícia judiciária e delegado, investigação policial, presidência da investigação policial, poder requisitório e indiciamento. O professor é o delegado de polícia Henrique Hoffman, agora no Saber Direito. Olá, caros alunos do programa Saber Direito, da TV Justiça, do Supremo Tribunal Federal. Meu nome é Henrique Hoffman, sou delegado de polícia, professor e escritor. Tenho a satisfação de estar com vocês nesta semana para trabalharmos um essencial tema, que é a lei de investigação criminal. A lei 12.830, de 2013, que estamos aprofundando sobre um viés constitucional. Uma leitura constitucional desse tema tão caro a todos nós, que é a apuração de infrações penais. Nas aulas anteriores, começamos estudando a polícia judiciária e o delegado de polícia, analisando a divisão de atribuições entre os diferentes órgãos, a natureza das funções desempenhadas pela autoridade de polícia judiciária. Prosseguimos a segunda aula, verificando os diferentes tipos de procedimentos policiais. Vimos que não é só o inquérito policial que se destina a apurar as infrações, nós temos outros tipos de procedimentos policiais. Analisamos também, na sequência, com a terceira aula, a presidência da investigação criminal pelo delegado de polícia, vislumbrando a relevante função do princípio do delegado natural, da inamovibilidade, bem como a independência funcional e os seus reflexos na vida do cidadão. Certo, nessa quarta aula, nós nos dispomos a tratar de outro assunto de extrema importância, que é o poder requisitório. Nós vamos começar, então, tratando de um tema ainda confundido por grande parte dos alunos, que é o chamado poder de reserva de jurisdição, a cláusula de reserva de jurisdição. O que significa essa reserva de jurisdição? Nada mais é do que a imposição feita ou pela própria Constituição Federal, ou por uma lei ordinária, no sentido de que determinado ato da investigação só poderá ser adotado mediante prévia ordem judicial. Alguns atos, portanto, eles precisam de uma chancela judicial anterior para que possam ser praticados. Nessa situação, o poder judiciário, ele tem não só a última palavra, como costumeiramente possui na análise dos fatos da vida. Ele possui também a primeira palavra, para que, ao desempenhar a diligência, já o judiciário se manifeste com relação à necessidade ou não, à legalidade ou não, dessa medida investigativa. Então, essa é a chamada cláusula absoluta de jurisdição. O judiciário, conforme ensina o professor Canotilho, possui não só a última palavra, mas também o direito de proferir a primeira opinião com relação àquela medida. Mas a Constituição nem sempre exige essa reserva absoluta de jurisdição. Certamente, nós encontramos algumas medidas que dependem dessa prévia chancela. Lembramos aí da própria busca e apreensão domiciliar e também da interceptação das comunicações telefônicas. São diligências que, por exigência da própria Constituição, dependem de uma autorização judicial anterior. Agora, quando o constituinte não optou por exigir essa autorização judicial anterior, significa que outorgou ao legislador ordinário a possibilidade de optar pela necessidade ou não da prévia autorização judicial. Nesse sentido, para sabermos se uma determinada diligência precisa ou não de autorização anterior do Poder Judiciário, é preciso conhecer o ordenamento jurídico. É preciso que você investigue lei por lei para entender e analisar se o legislador realmente não exigiu essa ordem judicial anterior. É assim que se investiga se há uma reserva absoluta de jurisdição ou não. No primeiro momento, investigamos a própria Constituição. Num momento seguinte, se a Constituição foi silente, foi omissa, nós devemos perquerir na legislação se o legislador exigiu essa prévia ordem judicial. Nesse caminhar, a gente pode ver um exemplo em que nem o constituinte, nem o legislador ordinário exigiram a autorização de um magistrado para que a polícia e a judiciária, por meio do delegado, determine a realização de uma diligência. Podemos lembrar da própria liberdade provisória confiança quando o delegado de polícia, então, lavra um auto de prisão em flagrante contra alguém, desde que esse crime se encaixe no patamar da lei, no caso, o Código de Processo Penal, e tem uma pena máxima que não ultrapasse quatro anos, a autoridade policial irá, por autoridade própria, decretar a liberdade provisória confiança. Temos outros mecanismos também decretados pela própria autoridade policial, independente da manifestação anterior de vontade do judiciário. Podemos lembrar da apreensão de bens, da colaboração premiada, celebrada, entre um delegado e um investigado, que será somente homologada depois pelo judiciário, mas não depende de prévia ordem judicial. Podemos nos referir também à própria ação controlada nos crimes organizados, dentre outras tantas medidas que o legislador constituinte ou ordinário não demandaram a chancela judicial. Note, portanto, que se trata de uma opção feita pelo sistema. Não temos, pela própria natureza do ato investigativo, ontologicamente falando, nós não podemos extrair da própria substância desse ato se ele vai precisar de uma ordem judicial anterior ou não. É preciso, então, ver a opção feita pelo nosso legislador. É assim que investigamos, então, se uma determinada diligência depende de prévia ordem judicial e, portanto, estamos falando de reserva absoluta de jurisdição ou se, por outro lado, não há necessidade de chancela anterior e aí estamos nos referindo à reserva relativa de jurisdição, porque não há necessidade de autorização prévia do judiciário, o que não afasta o controle posterior do juiz em relação ao ato investigativo praticado. Então, veja, temos como exemplos de reserva absoluta de jurisdição, mandado de busca e apreensão domiciliar, interceptação telefônica, prisão preventiva e prisão temporária, dentre outras tantas. Como exemplos, de outro lado, de instrumentos investigativos que não dependem da prévia manifestação judicial, nos referimos à própria liberdade provisória e confiança em algumas situações, da prisão em flagrante decretada pelo delegado, da possibilidade de o delegado requisitar perícias e documentos, e vamos abordar esse tema aqui na aula de hoje, e também a tantas outras medidas, como eu já mencionei, a ação controlada no crime organizado, o afastamento de um servidor público decorrente do indiciamento e por aí vai. Tá certo? Então, nós vimos qual o significado da chamada cláusula de reserva de jurisdição. Ela é uma opção feita pelo nosso parlamentar. Dando continuidade, eu quero falar com você sobre o chamado poder requisitório, a requisição. Ora, trata-se de um poder otorgado pelo legislador à autoridade de polícia judiciária, ao delegado de polícia, para que ele possa, então, obter certos dados e informações diretamente, por meio de uma requisição, a qual o destinatário, seja uma entidade pública ou particular, é obrigado a atender. Requisição, portanto, significa ordem. O destinatário, ele não tem a opção de não atendê-la. Determinados dados e informações estão inseridos, então, nesse poder requisitório. Não são todos os dados que podem ser requisitados por meio do poder requisitório do delegado de polícia. Para saber que tipo de dado se insere dentro do poder requisitório e pode ser obtido diretamente pela polícia judiciária, ou aquele outro dado que, por sua vez, para ser obtido, precisa de uma prévia autorização judicial, não há outro caminho, se não analisar a Constituição e a nossa legislação, como eu já adiantei para vocês. Então, o poder requisitório, ele está previsto na nossa legislação e ele decorre de um chamado poder geral de polícia. É uma previsão legal que está no CPP, no artigo 6º, inciso 3º, que diz que o delegado de polícia, ele tem o poder e o dever de obter todos os dados e informações, de obter todos os elementos que servirem para elucidar o crime que está sendo investigado. O poder geral de polícia, então, respeitadas as limitações, claro, decorrentes da reserva absoluta de jurisdição, permite que a autoridade policial vá em busca desses elementos e consiga um mínimo de efetividade no sentido de elucidar o crime, de obter, então, indícios da materialidade e da autoria daquele delito investigado. Dessa chamada cláusula geral de polícia, ou poder geral de polícia, é que decorre o poder requisitório. O poder requisitório, ele possui previsão legal específica, além dessa do artigo 6º, inciso 3º, que alberga o poder geral de polícia. Para saber onde está o poder requisitório, você vai analisar uma série de dispositivos que começam desde o próprio CPP, que, como nós sabemos, é da década de 40. E lá você já encontra, também no artigo 6º, no inciso 7º, a autorização do legislador ordinário para que o delegado de polícia, ele requisite perícias e obtenha dados, em geral, para que possa elucidar aquele fato criminoso. Além do artigo 6º, inciso 7º, que contém esse poder requisitório de perícias, você encontra, na nossa lei, nessa lei que estamos estudando agora, a 12.830, de 2013, mais especificamente, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, a um poder geral de requisição. É um poder que tem a autoridade policial, na presidência de uma investigação criminal, requisitar perícias, informações, dados, enfim, elementos em geral, que contribuam para a elucidação de um determinado delito. Está certo? Então, esse é o chamado poder requisitório do delegado de polícia. Ele possui previsão legal e é bastante importante para ser utilizado dentro de um inquérito policial. Por meio do poder requisitório, o Estado em investigação consegue obter os elementos mínimos a fim de se chegar a um bom termo na investigação. Nesse ponto, eu chamo aí os nossos alunos para que possam nos fazer uma pergunta. Todo dado sigiloso está submetido à cláusula de reserva de jurisdição? Interessantíssima pergunta. E a resposta é negativa, como nós vamos explicar na sequência. Nem todo dado sigiloso depende para a obtenção pela polícia judiciária de uma prévia autorização judicial. Em outras palavras, nem todo dado sigiloso está submetido à cláusula de reserva de jurisdição. Nós vimos que o conceito de reserva absoluta de jurisdição é justamente a opção feita pelo legislador, seja constituinte, seja o legislador ordinário, no sentido de exigir que a realização daquela diligência seja precedida de ordem judicial. Mas essa opção, ela não guarda uma relação necessária com o fato de o dado ser sigiloso ou não. Um dado sigiloso pode perfeitamente demandar uma autorização judicial anterior, caso assim entenda a legislação. Mas pode também o constituinte ou o legislador ordinário optarem por autorizar a polícia judiciária a obter o dado sigiloso diretamente, independentemente de uma anterior autorização do Poder Judiciário. Então, o dado sigiloso, ele pode tanto necessitar de ordem judicial anterior, como pode ser obtido diretamente pelo poder requisitório do delegado de polícia. Para saber que tipo de dado precisa de ordem judicial anterior e que tipo de informação pode ser requisitada diretamente pela autoridade policial, nós precisamos dominar o ordenamento jurídico. Precisamos conhecer o nosso arcabouço legal e isso vai ser feito, então, na sequência, ao diferenciarmos cada tipo de dado. Ao diferenciar cada tipo de informação, vamos poder entender qual é o dado que precisa de ordem judicial prévia e qual é aquele que pode ser obtido diretamente. Perceba, então, que o sigilo do dado não afasta a possibilidade de o delegado obtê-lo diretamente. Depende do tipo de dado que estamos tratando. Ora, quando a autoridade policial requisita um dado que possa ser requisitado diretamente e não dependa da ordem judicial, isso não significa que o dado está se tornando público. Muito pelo contrário. O delegado de polícia, ele possui o poder de requisitar diretamente a informação sigilosa no interesse de uma investigação criminal, que é igualmente sigilosa. Esse dado obtido pelo delegado não será colocado aos olhares de terceiras pessoas, de curiosos em geral. Isso significa que o dado sigiloso permanecerá com essa natureza de dado sigiloso. Mas, claro, agora ele será de conhecimento de uma autoridade estatal que tem a necessidade de conhecer essa informação no interesse da investigação criminal. Veja, então, que a requisição, repito, não torna o dado sigiloso público. Ele continua sob sigilo, mas agora será de conhecimento da autoridade a quem incumbe presidir o inquérito policial. Tá certo? Então, dado sigiloso não necessariamente depende de prévia ordem judicial para ser obtido pelo delegado de polícia ou pelo Ministério Público caso se trate de um procedimento do MP. Tá certo? O dado sigiloso, obviamente, não vai ser requisitado por qualquer tipo de autoridade, por qualquer tipo de pessoa. a lei estabelece de uma maneira bem específica que tipo de autoridade pública, qual é a autoridade que pode obter o dado diretamente. E aqui estamos tratando de investigação criminal presidida pelo delegado e, obviamente, essa autoridade policial tem o poder de requisitar esses dados. Vista a diferenciação, portanto, de sigilo de dados e da cláusula de reserva de jurisdição, são situações e conceitos distintos, também precisamos diferenciar dois tipos de elementos, de institutos, os dados de um lado e a comunicação dos dados de outro. São coisas diferentes. O dado em si mesmo considerado é aquela informação estática, armazenada num determinado tipo de dispositivo, em quanto a comunicação desses dados é um elemento dinâmico em que existe a transferência do dado em tempo real e, portanto, a sua comunicação entre dois interlocutores. A Constituição Federal e também a legislação, ela trata de maneira diferente a obtenção pelo Estado de investigação de dados ou de comunicações de dados. O STF também reconhece essa importante diferenciação na sua jurisprudência e sinaliza que a Constituição Federal, por exemplo, quando ela trata de comunicações telefônicas, ela o faz no inciso 12 do artigo 5º da Constituição e diz que as comunicações telefônicas precisam de prévia autorização judicial. Isso significa que, para se realizar a interceptação telefônica, a Polícia Judiciária vai precisar da chancela judicial. O delegado vai encaminhar uma representação por interceptação telefônica para que possa realizar esse tipo de procedimento. A conversa telefônica, inegavelmente, é uma comunicação de dados. Há, em tempo real, a transmissão, então, desses dados, possibilitando que a conversa seja transmitida de um interlocutor a outro. Mas, é possível que, no âmbito da telefonia, você esteja lidando apenas com dados estáticos. Basta imaginar aquelas informações armazenadas no seu aparelho celular, como, por exemplo, a lista de contatos da sua agenda, ou mesmo o histórico de ligações, apenas o registro dos números e horários em que houve determinadas ligações. Esse histórico de ligações, obviamente, não permite o acesso ao teor da comunicação. Trata-se apenas de um repositório de informação, um registro de dados estáticos, portanto, estamos falando de dados. Ora, se a Constituição, ela demanda a chancela judicial para as comunicações de dados para a interceptação telefônica, significa que o tratamento dos dados telefônicos segue uma outra lógica. Por essa razão, que a nossa jurisprudência e também a doutrina tem se posicionado no sentido de admitir a obtenção direta pelo delegado de polícia desses dados estáticos, dados telefônicos, fazendo, então, essa importante diferenciação, repito, entre dados em si mesmos considerados, são dados, informações estáticas, armazenadas, e, de outro lado, a comunicação desses dados, são informações dinâmicas sendo transmitidas em tempo real. Essa é uma interessante, então, diferenciação entre dados e comunicações de dados. E para que a gente possa compreender, então, de uma forma definitiva, que tipo de dados necessitam realmente da autorização judicial, a gente começa fazendo essa análise conforme cada tipo de informação. E começamos com os dados cadastrais. Dados cadastrais são aquelas informações que dizem respeito ao nome da pessoa, a sua filiação, endereço, número dos documentos de identificação. são informações que não ingressam de maneira tão profunda na intimidade da pessoa. São informações de identificação daquele indivíduo. Os dados cadastrais, por isso, são encontrados em bancos de dados, tanto de empresas privadas, como também de entidades públicas. Para que o cidadão, ele receba um determinado serviço, público ou privado, sempre há como pressuposto a sua identificação. Por essa razão, os dados cadastrais estarão sempre armazenados nesses bancos de dados. E os dados cadastrais, por não, então, ingressarem de uma maneira tão profunda e agressiva na intimidade da pessoa, eles podem ser obtidos diretamente pelo delegado de polícia e também pelo membro do Ministério Público. Estão os dados cadastrais, nesse sentido, inseridos dentro do poder de requisição da autoridade de polícia judiciária. Quem diz isso é o nosso legislador. Se a Constituição não disse com todas as letras que os dados cadastrais estão inseridos dentro do poder requisitório, nós já poderíamos imaginar que estariam, porque a Constituição não exigiu ordem judicial anterior para a obtenção dos dados cadastrais. Já é um interessante indício o fato de o constituinte originário não ter exigido autorização judicial anterior. Para confirmar que realmente os dados cadastrais, eles podem ser obtidos diretamente pela autoridade policial, nós vamos investigar, analisar a legislação ordinária. E na legislação ordinária, cabe destacar num primeiro momento, a lei 12.830 de 2013. A lei 12.830 de 2013, como nós vimos, ela estabelece, ela consagra o poder requisitório do delegado de polícia. Dentro desse poder requisitório, está inserido o dado cadastral. As informações e dados que podem ser obtidas diretamente pela autoridade de polícia judiciária, são dados de identificação. Esses dados, como dito, não ingressam de uma maneira tão abusiva e profunda na intimidade daquele indivíduo. São dados que circulam com certa facilidade dentre o seio social, até para que o indivíduo possa se valer, se beneficiar dos mais diversos serviços públicos ou privados. Além da previsão na Lei 12.830 de 2013, nós temos o legislador autorizando a requisição direta de dados cadastrais, também em outras leis. Podemos citar aqui a própria Lei 12.850 de 2013, que é a lei de organização criminosa. De igual maneira, a lei de lavagem de capitais, a Lei 9.613 de 1998, contém também um dispositivo semelhante, que autoriza o delegado de polícia ou membro do Ministério Público a obterem diretamente esses dados cadastrais. Mais recentemente, tivemos a inclusão pela chamada Lei de Tráfico de Pessoas, a Lei 13.340 de 2016, que mudou o próprio Código de Processo Penal. No CPP, agora, ao analisar os artigos 13A e 13B, você vai encontrar lá no próprio artigo 13A essa autorização para requisição de dados cadastrais. Perceba, então, que todos esses dispositivos citados são previsões legais de requisição de dados cadastrais pelo delegado de polícia. Dados cadastrais, portanto, de maneira inequívoca e indubitável, não dependem de prévia autorização judicial, podem ser obtidos, repito, por determinadas autoridades. Não se está a dizer aqui que os dados cadastrais, eles são desprovidos de qualquer sigilo, que eles podem ser livremente comercializados entre empresas. Não, dados cadastrais guardam algum tipo de sigilo, mas não um sigilo que tenha feito o legislador a colocar sob cláusula de reserva de jurisdição. Bem, um outro tipo de dado que deve ser analisado são os chamados dados financeiros, que abrangem tanto dados bancários como dados fiscais. Dados mantidos, então, em bancos, instituições financeiras em geral, dados bancários e dados fiscais, aqueles acautelados pela administração tributária. Esses dados não foram tratados expressamente pela Constituição. Então, fica a dúvida, será que para a obtenção dos dados financeiros é preciso ou não ordem judicial anterior? O artigo 5º, inciso 10 da Constituição, ao trazer a proteção à intimidade e vida privada do indivíduo, dá um sinal ao legislador ordinário de que ele deve tratar com cautela os dados que contenham algum tipo de informação reservada do indivíduo. E aí, o legislador ordinário, como nós vimos, terá a possibilidade de optar a depender de cada tipo de dado se exigirá ou não a autorização judicial. E no caso dos dados financeiros, diferentemente da opção feita nos dados cadastrais, a opção do legislador feita na Lei Complementar 105 de 2001, foi de exigir prévia autorização judicial. Note, enquanto os dados cadastrais podem ser obtidos diretamente pela autoridade policial, os dados financeiros mereceram uma proteção um pouco maior. Eles precisam da chancela judicial anterior. Há exceções, há determinados agentes públicos que poderão obter os dados financeiros diretamente e vale aí mencionar a própria administração tributária, o Fisco. O STF teve a oportunidade de se manifestar com relação à constitucionalidade desse dispositivo da Lei Complementar 105 de 2001, que autoriza o Fisco a obter a informação, o dado financeiro no interesse de um procedimento tributário. Então, decidiu a Corte Suprema, que na verdade o Fisco, quando ele obtém o dado financeiro, na verdade não se está quebrando o sigilo e tornando aquela informação financeira pública. O que se está fazendo, em verdade, é transferindo um sigilo, que antes era exclusivamente um sigilo financeiro, bancário, e agora passa a se tornar também um sigilo tributário. A administração tributária terá que usar a informação financeira exclusivamente no interesse do procedimento tributário fiscal. Não poderá o Fisco, claro, tornar pública a informação e lançá-la aos olhares de curiosos. Assim como o delegado de polícia, quando obtém algum dado que possa obter diretamente, também não poderá simplesmente divulgá-lo e torná-lo público. feita então a diferenciação entre dados cadastrais no primeiro momento e dados financeiros no segundo momento, vamos aqui abrir espaço para mais uma pergunta dos nossos alunos. A polícia judiciária precisa de prévia ordem judicial para acessar dados e comunicações telefônicas? Importante questão que gera também bastante controvérsia e dúvida nos alunos. a comunicação dos dados telefônicos é submetida a um regramento diferente da obtenção dos dados em si mesmo considerados. Daí eu ter feito a distinção agora há pouco entre dados e comunicações de dados. Quanto à comunicação dos dados telefônicos, ou seja, as conversas telefônicas, todo mundo sabe que o artigo 5º inciso 12 da Constituição exige ordem judicial anterior. Isso significa que para que a polícia judiciária realize a interceptação telefônica precisará necessariamente da chancela judicial anterior. O artigo 5º inciso 12 fez essa exigência que é complementada pela lei 9.296 lei 9296 de 96 é a chamada lei de interceptação telefônica que reitera a necessidade da chancela judicial anterior. Já os dados telefônicos, aquelas informações estáticas armazenadas no aparelho celular, possuem um regramento diferente. Os dados telefônicos, eles podem, num primeiro momento, regra geral, serem acessados diretamente pelo delegado de polícia por autoridade própria. Então, como já exemplificado, a agenda de um telefone celular ou o histórico de chamadas armazenado no telefone celular são dados telefônicos. Não contém em si o conteúdo, a essência de eventuais mensagens trocadas. Não se trata de comunicações, mas sim de dados armazenados no aparelho. Por essa razão, agenda telefônica, histórico de chamadas e até mesmo dados de localização telefônica, que são as conhecidas herbes, estações radiobase, as antenas de celular que indicam onde o usuário do aparelho celular utilizou aquele equipamento, dados de herbes pretéritos armazenados, todos eles são dados telefônicos e podem, segundo entendido pela nossa jurisprudência, serem acessados diretamente pela autoridade de polícia judiciária. Agora, nós temos uma exceção que foi trazida recentemente pela legislação, uma exceção em que um dado telefônico necessitará de autorização judicial para ser obtido. Esse dado telefônico é o dado de localização, esse mesmo que é obtido por meio do cruzamento das herbes, das antenas de celular e permite a identificação, melhor dizendo, a localização daquele usuário num determinado momento. Faça a seguinte diferenciação, o dado de localização quando pretérito, quando referente a uma utilização anterior do usuário e, portanto, esse dado está armazenado, esse não precisa de autorização judicial e pode ser obtido diretamente pelo delegado. De outro lado, o dado de localização, o dado das antenas de celular em tempo real, por opção do nosso legislador, ele vai precisar de autorização judicial. Quem fez essa exigência foi a recente lei de tráfico de pessoas, a lei 13.344 de 2016. Essa lei modificou o nosso CPP inserindo no Código de Processo Penal os artigos 13A e 13B. O artigo 13A permite a requisição de dados cadastrais, enquanto 13B, que nos interessa nesse particular, diz que o delegado de polícia, quando quiser dados de localização em tempo real para uma investigação de tráfico de pessoas, deve representar o juiz pela autorização. Precisa, portanto, de uma chancela judicial. Agora, aprofundando um pouco mais, apesar de o artigo 13B demandar em princípio uma autorização judicial, o legislador criou algo novo no nosso ordenamento jurídico. Ele disse o seguinte, essa autorização judicial que precisa o delegado para acessar o dado de localização em tempo real, ela deve ser obtida com celeridade. O juiz precisa tomar a decisão num prazo curtíssimo de 12 horas. Em 12 horas, o magistrado, recebendo a representação do delegado de polícia, precisa decidir se autoriza ou não o acesso aos dados das herbes em tempo real. Caso o magistrado não decida nesse curto prazo de 12 horas, então, o que estava na esfera de reserva de jurisdição passará para a esfera de requisição do delegado. Em palavras mais simples, se em 12 horas o juiz não decidir, o delegado que inicialmente precisava da autorização judicial não mais precisará dessa chancela e poderá obter a informação de localização diretamente requisitando da operadora de telefonia. Aqui nós temos, portanto, como eu chamo, uma inovadora, um inovador instituto que poderia ser designado de cláusula de reserva de jurisdição temporária. Por que cláusula de reserva de jurisdição temporária? Porque apenas num primeiro momento, num curto prazo de 12 horas, a autorização judicial é necessária. Caso o judiciário permaneça inerte e não decida nesse curto prazo, então não mais o dado estará sob cláusula de reserva de jurisdição. Passado esse lapso temporal, a informação migrará para a esfera de poder requisitório do delegado de polícia. Essa cláusula de reserva de jurisdição temporária, algo novo no nosso sistema, também poderia ser chamada de cautela subsidiária por inércia, porque se trata inequivelcamente de um poder cautelar do delegado de polícia e é um poder cautelar subsidiário. Ele vai acontecer diante da inércia do poder judiciário. Não é um poder cautelar atribuído diretamente num primeiro momento, mas tão somente diante da omissão do poder judiciário. Vimos então agora os dados e comunicações de dados telefônicos. Dados e comunicações telefônicas. Agora precisamos ver uma espécie de dados que muitos alunos não conhecem e são chamados de dados ou comunicações de dados telemáticos. São os dados e comunicações telemáticas. Professor, o que significa telemática? não é a mesma coisa que telefônica? Não é. Telefônico envolve o uso eminentemente da telefonia, enquanto o dado telemático ele conjuga a telefonia com a informática. Daí o nome telemática. A telemática é bastante comum nos dias de hoje, tendo em vista a evolução dos aparelhos telefônicos que os chamados smartphones permitem a utilização da internet para uma série de mecanismo, uma série de dispositivos e aplicativos contidos, então, no aparelho celular. Quanto às comunicações telemáticas, seguem a mesma sorte das comunicações telefônicas. Isso significa que são regidas pela própria lei de interceptação telefônica, a lei 9296 de 96. Comunicações telemáticas, portanto, dependem de prévia autorização judicial. Já os dados telemáticos, em princípio, não têm o regramento na Constituição Federal. Lembre-se que a Constituição, ela não estabeleceu a necessidade de autorização judicial para cada tipo de dado. Nós estamos diferenciando cada tipo de dado e olhando na legislação ordinária se existe a necessidade de autorização judicial. Já vimos que os dados cadastrais não precisam de ordem judicial anterior, podem ser requisitados pelo delegado. E os dados financeiros, esses precisam de ordem judicial anterior, porque foi a opção feita pela lei complementar 105 de 2001. Com relação aos dados telemáticos, então, precisamos saber se existe alguma lei exigindo a chancela judicial anterior. E essa lei existe, ela foi editada recentemente, é a chamada lei do marco civil da internet. O marco civil da internet, ao regular, então, as relações feitas por meio do uso da internet, disse expressamente que o acesso aos e-mails, às correspondências eletrônicas, dos e-mails, dependem de autorização judicial anterior. Veja, o legislador poderia perfeitamente ter deixado o acesso a e-mails, que nada mais são que dados telemáticos, são informações transmitidas e armazenadas com o uso da internet, mas são dados em si e não comunicações de dados. Esses dados estáticos armazenados, estamos nos referindo aos e-mails armazenados, e-mails pretéritos, poderiam, caso o legislador se entendesse, serem acessados diretamente pela autoridade policial ou até pelo membro do Ministério Público. Mas, repito, a opção feita pelo marco civil da internet, que é a Lei 12.965, de 2014, foi de demandar ordem judicial anterior para que o e-mail, então, armazenado possa ser acessado. A razão de o legislador ordinário ter feito essa opção se dá por um motivo muito simples. O e-mail armazenado, apesar de ser um dado, ele contém em si o próprio conteúdo da comunicação. Diferentemente dos dados telefônicos, tais como agenda telefônica, histórico de chamadas de um aparelho celular, que não permitem o conhecimento das comunicações feitas, no caso dos e-mails, ao acessar, então, essa mensagem eletrônica armazenada, é possível conhecer, efetivamente, o teor da comunicação telemática que foi travada. Daí, o legislador ter preferido exigir a autorização judicial anterior e ter dado uma proteção um pouco maior a esse tipo de dado. Esses dados telemáticos consistentes nos e-mails e também em registros de conexões de internet, portanto, só podem ser obtidos mediante autorização judicial. Esses e-mails, eles podem ser armazenados não só num aparelho celular, por meio, então, do uso da telemática, mas eles podem estar armazenados também, óbvio, em quaisquer outros dispositivos físicos que permitam o uso da internet, tal como o próprio computador, um notebook, um tablet, um pendrive, em todos esses suportes físicos, é possível que um e-mail esteja armazenado e a proteção a esses e-mails, obviamente, independe do suporte físico no qual eles estejam armazenados. A opção, então, por se demandar autorização judicial para o acesso aos e-mails, acabou sendo levada em conta pela nossa jurisprudência para a análise de acesso a outros tipos de mensagens. No aparelho celular, todos nós sabemos que é possível a comunicação não só por e-mail, mas também pelo próprio SMS, que é uma mensagem enviada de um aparelho celular para o outro, e também nos diversos aplicativos de smartphones, hoje, tão difundidos, tais como WhatsApp e Telegram. Nesses aplicativos, há, inequivocamente, a transmissão de comunicações. e essa transmissão de mensagens é vista pela jurisprudência de maneira equiparada com os próprios e-mails. Ora, se o legislador exigiu ordem judicial para a obtenção de um e-mail armazenado em razão de esse e-mail conter o próprio teor da comunicação, a mesma lógica deve ser aplicada para a obtenção de mensagens armazenadas no celular, seja SMS, seja em aplicativo de comunicação de mensagens. Então, essa foi a posição tomada recentemente pelas nossas Cortes Superiores, que já entenderam, num passado recente, que tais mensagens armazenadas no celular poderiam ser acessadas diretamente pela Polícia Judiciária. Mas, numa mudança jurisprudencial, a visão atual é de que tais mensagens, ainda que armazenadas e por isso, mesmo em se tratando de dados telemáticos, se submetem à reserva de jurisdição por aplicação analógica do marco civil da internet que exige autorização para os e-mails. Logo, a mesma solução deve ser adotada para os dados telemáticos em geral, ainda que essas mensagens armazenadas estejam em quaisquer tipos de dispositivos, de aplicativos no telefone celular. Vista essa diferenciação, então, dos dados e comunicações telefônicas e dos dados e comunicações telemáticas, cabe fazer uma pergunta bastante interessante. Como é que se dá o acesso pela Polícia Judiciária a esse tipo de dado? em outros termos, se a Polícia Judiciária, por meio de uma decisão do delegado, apreende um aparelho telefônico, pode o delegado de Polícia determinar o acesso direto àquelas informações obtidas no aparelho? Ora, nós precisamos, num primeiro momento, diferenciar se os dados a que quer ter acesso à Polícia são dados telefônicos ou telemáticos. Os dados telefônicos, como nós vimos, não dependem de prévia autorização judicial, não dependem porque são meros registros, são dados em si e sequer permitem o acesso ao teor das comunicações. Já os dados telemáticos, acabamos de ver, seguem um regramento diferente. Os dados telemáticos, mesmo em se tratando de registros de comunicações pretéritas, eles admitem o conhecimento da própria comunicação que foi travada. Nesse sentido, nós temos que fazer uma diferença. Se o aparelho telefônico foi apreendido em razão de uma prisão em flagrante do criminoso ou se o aparelho telefônico, na verdade, foi apreendido em decorrência de uma busca e apreensão domiciliar devidamente autorizada pelo Poder Judiciário. Quanto, então, aos dados telemáticos, nós teremos que fazer necessariamente essa distinção. Queria, então, abrir um espaço para mais uma pergunta dos nossos alunos. Em caso de prisão em flagrante, a polícia pode acessar as mensagens armazenadas no celular apreendido? Pergunta extremamente pertinente com a linha de raciocínio que nós estamos travando aqui. Veja, nós precisamos diferenciar, então, se o aparelho celular foi apreendido em decorrência de uma prisão em flagrante ou de uma busca e apreensão domiciliar. No caso de uma busca e apreensão domiciliar, inegavelmente, ela foi autorizada pelo Poder Judiciário. E aí, a nossa jurisprudência entende que essa autorização judicial para que a polícia judiciária entre no domicílio de alguém e apreenda os objetos pertinentes, a exemplo de um telefone celular, essa autorização judicial autoriza também o acesso aos próprios dados contidos no aparelho apreendido. Logo, se a polícia judiciária localizou e apreendeu um telefone celular numa diligência de busca e apreensão domiciliar, está o delegado autorizado a ter acesso a todos os dados armazenados no telefone celular, inclusive os dados telemáticos, que estamos vendo precisa de uma ordem judicial. Em outras palavras, a autorização judicial para uma busca e apreensão domiciliar serve como chancela para o próprio acesso aos dados telemáticos contidos no aparelho apreendido em decorrência da operação. De outro lado, situação diferente ocorre quando o aparelho celular é apreendido em decorrência de uma prisão em flagrante. Nesse caso, nós sabemos que a prisão em flagrante não depende de ordem judicial anterior. Trata-se de um poder íncito ao delegado de polícia por autoridade própria à autoridade de polícia judiciária pode determinar a prisão em flagrante de alguém. Nesse caso, então, não temos uma autorização judicial anterior como tínhamos na busca e apreensão domiciliar. Daí, então, surgem duas correntes para se responder se numa prisão em flagrante o delegado pode ou não acessar diretamente os dados telemáticos, as mensagens armazenadas num aparelho celular. De um lado, a posição atual da nossa jurisprudência entende que é preciso uma autorização judicial específica. Isso significa que se a polícia judiciária prender um aparelho celular e o delegado de polícia determina a prisão em flagrante de alguém, em regra, o delegado precisará representar por uma autorização para que possa acessar os dados telemáticos. Veja, eu disse em regra porque a própria jurisprudência dos tribunais superiores tem admitido excepcionalmente que em certas situações flagranciais o delegado possa acessar diretamente esses dados telemáticos em situações específicas em que, por exemplo, a própria vida da vítima esteja em perigo e a polícia judiciária precise tomar uma providência emergencial para salvar a vida do ofendido. Essa providência seria, então, justamente o acesso aos dados telemáticos. A polícia, ao acessar as mensagens armazenadas no aparelho celular, poderia obter a informação necessária para se descobrir o paradeiro da vítima e, com isso, preservar a sua vida. Nessas situações, portanto, excepcionais, estaria a polícia judiciária autorizada a obter, a acessar as mensagens armazenadas no aparelho celular, os dados telemáticos. Mas a jurisprudência, repito, entende que seria uma possibilidade excepcional. De outro lado, há uma considerável parte da doutrina que entende que, na prisão em flagrante, independentemente do tipo de crime que estejamos lidando, o delegado de polícia pode acessar as mensagens armazenadas. A situação flagrancial, ela envolve sempre urgência. Há um risco eminente em toda e qualquer prisão em flagrante que, apreendido o aparelho celular do criminoso, ele possa solicitar que sejam deletadas aquelas mensagens mesmo de forma remota. Hoje, com a tecnologia, ainda que o criminoso não esteja com o celular em suas mãos, que ele não esteja de posse do aparelho, é possível, com os mecanismos de informática, se apagar à distância os dados. E veja, se a polícia, então, precisar de autorização judicial, eventualmente, quando essa autorização for obtida, a mensagem sequer vai existir, ela já terá sido apagada de maneira remota. E daí, a preocupação da doutrina. Numa prisão em flagrante, com essa situação emergencial envolvida, é preciso que a polícia judiciária possa obter diretamente o acesso a essas mensagens. Tá certo? Então, nós vimos, ao longo dessa nossa quarta aula, num primeiro momento, a explicação do que consiste a cláusula de reserva de jurisdição. Vimos que nem todo dado precisa de uma ordem judicial anterior para ser acessado pela polícia judiciária. Há a reserva absoluta de jurisdição quando a própria constituição ou uma lei demanda a chancela judicial anterior ou essa reserva de jurisdição pode ser meramente relativa. Quando o judiciário não terá a primeira palavra, ele terá a última palavra sobre aquela diligência. Vimos, então, na sequência que o poder requisitório da polícia judiciária é um importante mecanismo para que o delegado de polícia na condução do inquérito policial possa obter os elementos indispensáveis à elucidação do crime. Trata-se de um indispensável mecanismo em prol da própria sociedade que tenha o interesse na elucidação das infrações penais. Seguindo, vimos que cláusula de reserva de jurisdição não é sinônimo de sigilo de dados. Os dados sigilosos podem ou não depender de autorização judicial anterior para serem obtidos. Quem vai tomar essa decisão e fazer a escolha sobre a necessidade ou não da chancela judicial será o nosso legislador, tanto o constituinte como o legislador ordinário. E daí passamos a ver cada tipo de dado e de comunicações de dados. Dados cadastrais que não demandam chancela judicial anterior, dados financeiros que precisam dessa autorização, dados telefônicos que em regra não precisam de uma chancela judicial anterior. Chegando nos dados telemáticos, esses sim, por permitirem o acesso ao próprio conteúdo da mensagem, precisarão de autorização judicial anterior. E por fim, terminando, com a possibilidade ou não de a polícia judiciária, ao apreender um aparelho telefônico, ter acesso às mensagens ali armazenadas. São assuntos de certa forma aprofundados, que não são expostos nos livros e aulas em geral. Espero que tenha sido interessante e útil para você que nunca tinha se deparado com essas distinções. Agradeço sua presença e não deixe de acompanhar a nossa derradeira aula logo na sequência em que investigaremos a importante questão do indiciamento. Forte abraço! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também